Mamãe, eu tô com fome, bota minha comida. Tá bom, minha filha, eu vou botar. Vai brincar com seu coleguinha até eu botar sua comida, viu? Deixa eu tô lixando. Tá bom. Agora, eu quero enganar quem? Aqui não tem nada pra fazer, pra comer. Eu engano no meu filho. O que é que eu faço? Pior que no mercadinho do seu terreno já tô devendo muito. Já não sei mais o que eu digo a ele. O que é que eu invento? O que é que eu vou fazer? Só que não vai ter jeito não. Eu vou ter que ir lá de novo. Vou ter que ir lá de novo, com a cara de pau. Porque meu filho vai ficar com fome. Não tem nada, só tem água e farinha o tempo todo. Eu vou chamar o Nicolas pra ir lá. Vai ser o jeito. É o jeito eu ir lá. Ô, Nicolas, vem cá! Oi? Sim, Nicolas. Vai no mercadinho do seu terreno, comprar um negócio pra nós misturar? Comprar o que, velho? Ó, e você compra arroz, feijão e qualquer carne. Não escolho não. Como ele tá comprando lá? Acho que eu tô devendo mais de mil reais lá. Ô, meu filho, nós vamos comer. Eu só... Pô, água e farinha. Não é nem pão. É água e farinha o tempo todo. Ele vai vender? Eu não vou vender. Eu não tô devendo mais de mil reais lá. Eu não vou vender não. Mas é melhor você ir lá experimentar. Quem sabe se ele não vende? Seu pai tá perto de mim, você fala aí que seu pai vai vir semana e vai pagar mil reais. Ele falece todo dia que tá perto de mim não vem não. Ó, meu filho, mas nós precisamos... Meu, o pequeno Davi pediu. Eu não tinha o que dar ele não. Não, tá certo. Vai lá. Eu vou ver lá se consigo. Vai lá no celular. Vai lá, é o jeito. É? Outra? É, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, beleza? Beleza. É, meu irmão Adolfo vim buscar aqui dois quilos de arroz, um quilo de feijão e qualquer carro. Aqui? Sim. Beleza. E com que me achou assim, rapaz? Rapaz, eu não estive lá agora. Eu não sei. Por que tu não tava lá no mercado? Ela tá reformando lá, pô. Tem que não tacar por enquanto. Ô, rapaz. Ah, não, beleza. Agora? Beleza, beleza. Agora? Ontem eu morreu, mas cheguei. Tá passando fora do saco, viu? Pronto. Olha. Vê, vem. Ah, é isso, meu irmão? Não, tá bom. Porque tem um bubunzinho, mas dá pra quebrar um bairro. Aqui, aqui, segura. Entendeu? É. Olha. A carne eu só achei. Peixe. O peixe é surubim, é caro. Aí eu vou vender por 50, tem um quilo certinho, viu? 50 conto, veja bem, 50. Eu gosto quando ela vem, mas tudo bem. 50, o peixe eu vou vender por 10. Pronto. Porque tá, viu? 60. E aqui eu vou vender 5 reais cada um. Então, deu 70, eu vou pegar o saco. 70 reais. Pronto, agora ela vai pendurar aí, viu? Como assim? Vai pendurar porque ela falou que tá sem dinheiro agora, mas ela vai pagar o... Entendeu? Você vai no mesmo lugar dos outros. No caso é pra botar no mesmo lugar dos outros. Pra gente ganhar no mil reais, ah? Mil reais? Tá me devendo mil, 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 por cento de tanto já, velho. Mas não vai pagar, pô. Porque ela tá precisando, entendeu? Ô, velho, não, não dá pra vender assim, não, pô. Eu tava, eu tava, eu tava, eu tava tão empolgado. Tô pensei que você ia pagar aquele dinheiro. É fiado de novo. Toda vez é assim, seu pai vem, seu pai, 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 vem e vai pra cá, senão tem outra mulher pra cá. Ele não vai pagar, tá? Fique tranquilo. Ô, Nilco, eu sinto muito, cara. Eu sei o que é fome, entendeu? Eu já passei muito disso aí, agora eu tô gastando no mercado lá, tô reformando, tô gastando. Foda pra quê? Pra você comprar fiado. Mas eu levo... Eu sinto muito, meu irmão, mas eu não posso entender, não. Sinto muito. Eu sei que fome é fome, mas eu não posso, não. Sério, meu Deus. Rapaz, rapaz. A gente tem relação a isso aí, tá? Eu não ocupar alguma coisa. Sua mãe já deve mil, mil e duzentos e tanto, com mais setenta. Não vai pagar nunca, não. Eu sinto muito, eu sinto muito. Não posso entender, não.